O cara, beleiro, meu alfabeto! Boa noite, Raul! Toma pra sol, cara! Sol nem forte, nem fucking boa! Você tava trabalhando onde? Eu tava trabalhando em uma empresa. Tem que ter quatro celulares, rapaz. Quatro celulares? Com esse, esse, esse e mais esse. E, pô, toca, eu não sei o que eu tô atendo, cara. Tenta mulher na vida, é assim? Não, não, é tudo homem, cara. Tudo homem atrás de mim. Você percebeu, né? Porque essa cidade capitalista de hoje, não aceita o pessoal na sua cidade. Não sou do jeito que cê. Vão preto, preto, e preto. Tem aqueles bem negros. É, mas é do preto. Não, mas não pode aceitar isso na sua cidade, porque... É, é. Ó, deixa um momento. Não, é esse. Ah, é esse aqui. Alô? Oi? Tudo bem? Ah, eu tô aqui, 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 eu tô aqui. E... Eu tô aqui, eu tô aqui e... Ahah! A Franca é sociedade, eu sou um capitalista.